Típico programa de praia, ficar sentado aqui num banquinho, pegando uma brisa que tá vindo do mar, chegamos à Cedreira. É verdade, chegamos e vamos conhecer um negócio super tradicional, a padaria Nive, que tá aí desde os anos 80 no mercado e foi uma super dica também dos nossos leitores. Vale conhecer. Eu tinha a padaria em Porto Alegre, aí eu vim aqui, passei e achei que era interessante montar uma padaria nessa parte de Cedreira. E aí vendi um terreno que eu tinha lá em Porto Alegre e construí aqui, em 1972. E de lá até aqui estamos trabalhando. Quando eu comecei aqui, a padaria Nive, era só esse quadradinho aqui e ali atrás era onde os padeiros trabalhavam. Aí foi mudando, foi mudando a situação do país, foi mudando a clientela, foi mudando o comércio e nós tivemos que começar a aumentar, cada ano aumentava um pouquinho. Hoje a gente tá trabalhando assim, ocupamos todo o prédio como comércio. A Nive é famosa pelo pão dela, que nós fabricamos o pão, né? E nós temos aqui dentro desse pequeno comércio uma média de 7.500 itens. A Letícia é aquela que escreveu a Casa das Sete Mulheres. Na juventude dela, ela vinha pra Cedreira, onde ela botou na revista que ela escreveu, que sempre chegava em casa sem o bico do pão da velha padaria Nive. Eu devo muito também ao Paixão Cortes. De lá no Paixão Cortes, que era, além de meu cliente, era meu amigo, e ele informava a Nive como ponto de referência da casa dele. Ele morava ali, ó, do outro lado da outra rua de trás. Então, eles diziam assim, chega na Nive, doba à direita, que é a minha casa. No verão do ano passado, que foi fraco, eu cheguei a vender 7.000 pães por dia. Mas já houve época de 15.000. E pra não quebrar a tradição, né, de todos os pontos que a gente visita, agora a gente vai provar aqui o pãozinho da padaria Nive. O Mauro repartindo pão. E se tu gosta de conteúdos como esse, quer saber onde tem o melhor pãozinho, o melhor lugar pra visitar nesse verão, fica de olho em geraçãoe.com e também nas nossas redes sociais. E aí, vale a pena o pão da Nive vir até Cedreira? É pão de praia, tudo bom, os melhores. Tchau. Tchau.